Está ao vivo agora para a capital, para Campo Grande, gente, porque a gente falou no início do jornal da chuva ontem aqui em Três Lagos. Choveu bastante, mas uma chuva tranquila, uma chuva mansa. E lá na capital, vamos saber com a Ingrid Rocha como que foi a situação lá. Ingrid, bom dia para você. Eu já começo perguntando como que amanheceu a última quinta-feira do ano aí na capital. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia também para a sua audiência. Aqui começou com céu claro o dia, um pouquinho gelado amanhã, mas a temperatura já está começando a subir aqui em Campo Grande. 23 graus no momento aqui na capital e tem mais expectativa de chuva para hoje. Ontem em Campo Grande teve tempestade na parte da tarde acumulado de mais de 50 milímetros. Foram 58,8 milímetros de chuva aqui em Campo Grande ontem à tarde. E também os ventos chegaram a praticamente 60 quilômetros por hora. Além disso, a capital registrou mais de 2.700 raios e queda de granizo. Alguns pontos de Campo Grande ficaram alagados. Teve um casal, inclusive, que estava tomando banho na microbacia do Ayanduí. Quando a água começou a subir, eles acabaram sendo levados pela água. Eles conseguiram sair. O corpo de bombeiros foi acionado, veio prestar socorro. Foram encaminhados para o posto de saúde, mas felizmente tiveram somente ferimentos leves. Além disso, no bairro Mata do Jacinto, também aqui na capital, uma árvore caiu e deixou algumas residências sem energia elétrica. E no bairro Santo Antônio, aqui em Campo Grande, uma van ficou ilhada. Um motorista de caminhonete teve que vir para ajudar a retirar o veículo do local. A tempestade aqui em Campo Grande já era esperada. O Instituto Nacional de Meteorologia já tinha emitido alerta sobre risco de tempestade aqui na capital e também em outros 65 municípios de Mato Grosso do Sul. Então, os campograndenses já imaginavam que isso poderia ocorrer aqui na capital. E para os próximos dias, tem mais previsão de chuva. Hoje pode chover aqui em Campo Grande. O último dia do ano, amanhã, também tem expectativa de chuva. E 2022 pode começar com chuva aqui em Campo Grande. A gente segue acompanhando, Ana. E 2022 pode começar com chuva.